E aí o trabalho de asfaltamento aqui da Avenida da Rodoviária, da Avenida Rodoviária de Caxias, Nascimento Carvalho. A Avenida agora também está recebendo aí a alimentação asfalte. Ali na frente também tem mais escarradas de asfalto, ou seja, eles vão fazer aqui o máximo possível já nessa quarta-feira. Depois, paramos aí a quantidade, inclusive, que provavelmente até finalizando a água.